Olá pessoal, tudo jóia? Novamente no jogo Fishing Planet com mais um vídeo de dicas. Dessa vez a dica é para pescar no Lago Falcon de nível 14. Então se você chegou no nível 14, vou apresentar aqui nesse vídeo os equipamentos que eu vou utilizar nessa captura, tá? Os peixes aí que eu também vou pescar, que são excelentes peixes aqui desse mapa do Lago Falcon. Então se você não tem ideia como pescar, então fique comigo que eu vou apresentar para vocês aí, tá bom? Vamos olhar aqui nas espécies de peixes, pessoal. Temos aqui a truta de Oregon, é pequena mas excelente de XP, tá? Tem aqui também a truta arco-íris, ótima, a truta marisca e a truta salmonada, tá? Essas duas aqui são ótimas, a truta marisca e a truta arco-íris, tá? E também se bater de sobra aí a truta de Oregon, melhor ainda. Então pessoal, temos aqui ó, a licença expandida, tá? Sempre a licença expandida, vou deixar na tela aí, acabei comprando antes, beleza? Para vocês terem uma ideia. E também o custo de viagem aí de R$4.900. Eu vou tentar deixar na tela todo o gasto que a gente teve aí de custo de viagem, licença e equipamentos, tá bom? A gente vai vir agora aqui em inventário e quero apresentar para vocês os equipamentos que vou utilizar aqui nessa pescaria, tá? Vai ser um conjunto de vara feeder, então é claro, está todo o conjunto aqui. Eu vou apresentar depois com calma na loja do jogo, onde a gente compra, tá bom? E também, claro, eu trouxe um outro equipamento também para a gente pescar, né pessoal? Com a isca artificial, então são esses dois, tá? Para você aumentar aqui os slots, né? De varas, é esse aqui, é o porta-varas, esse aqui vem duas varas e esse daqui, do nível 12, vem três varas, tá bom? Então, é claro, o meu porta-varas aqui tem sete varas aí, né? Só estou com essas duas configuradas que é exatamente para esse mapa. Bom pessoal, então a gente vai vir aqui para o primeiro equipamento de vara feeder. A gente vai comprar essa vara aqui de nível 14. Vara Unroud 360, depois vem aqui Molinetes e a gente escolhe o Molinete Feeder Fosse 4000 de nível 13. Vem em linha agora e vai nessa linha aqui de furcabono de 0,23 milímetros, tá? Resistência de 3,6 quilos, tá? E depois pessoal, aqui em líder, pega aqui líder de furcabono, vem nesse aqui também de nível 14, tá? Com a mesma resistência, né, da linha, tá? Que a gente acabou de comprar. Então, beleza. Então, a gente vem aqui agora, ó, em equipamento bem chumbada para a gente comprar aqui o chumbo de 25 gramas também. Pega esse chumbo aqui para a gente montar a vara feeder, né? Agora a gente vai vir aqui em equipamento, anzóis. A gente vai avançando aqui e vai chegar até esses anzóis aqui também. Dá para comprar os anzóis sem farpa, tá? Vai gastar aí duas moedas em cada uma. Dá um pouquinho mais de XP, tá? Dá para comprar os anzóis sem farpas. Mas é claro, pessoal, se você não tiver moeda, são esses anzóis aqui que você vai pegar. Um anzol 3 barra 0 e o 2 barra 0. Esses dois aqui, excelente para a captura aí das trutas bem grande, tá bom? É claro, se você também quiser levar um anzol 1 barra 0, esse normal aqui, pode levar também. Bom, então, tá feito aí, né, a compra dos anzóis. Agora a gente vai levar aqui as iscas naturais. Vou apresentar aqui algumas iscas que podem capturar a truta. Por exemplo, o queijo, gafanhotos também. Mas eu vou levar esse aqui, ó, moscas, né? Vou começar com moscas aqui, levando, tá? Vem aqui também, a gente dá um avançado, ó. Grilos, podem levar também grilos. Peixinhos pequenos, ova artificial. E por fim, apresentar essas aqui, ó, traças de cera. Tem aqui marshmallows, excelente para a truta. Para quem quiser levar também aí essas três, tá? Dentre essas três aqui, eu prefiro marshmallow, porque vem mais e ela é muito eficiente também para a truta. Beleza? Então, pessoal, esse é o conjunto, tá? O sino também você compra na loja do jogo, na seção de equipamento, o sino. Agora, apresentando aqui, pessoal, para isca artificial, temos esse conjunto aqui também que é excelente. Não precisamos de utilizar aqui líder. Vou mostrar na loja do jogo. Então, a gente vai vir aqui, pessoal, varas para molinete. E a gente vai escolher essa vara de nível 14, que é a vara Aurora 250, beleza? Agora, vamos para a compra do molinete. A gente vem aqui, molinetes, né? Vamos escolher esse molinete Prima 2000 de nível 14, tá bom? Para fechar aí o conjunto. Também em linha, pessoal, lembre-se daquela linha que a gente comprou, que é essa daqui. Vem bastante linha, 500 metros, não vai utilizar tudo. Vai sobrar, então a gente não vai precisar comprar de novo, tá? Já compramos daquela vez para feeder. Agora, em iscas artificiais, a gente vai escolher a colheres, tá? Vem colheres, clica aqui em colheres. E agora, a gente vai escolher essa colher média 7 gramas anzol 1 barra 0. Excelente aí para a captura das trutas. Ah, para quem quiser também trocar de isca, tem a colher estreita. Essas duas opções aqui de colher estreita 7 gramas 1 barra 0 anzol, tá bom? Também excelente aí para a captura das trutas. Bom, pessoal, continuando na loja do jogo, vamos precisar trocar o nosso cesto de pesca. Vindo aqui, equipamentos, acessórios, clicamos aqui em passaguá e viveiros. Se você estiver pescando com esse cesto de pesca do nível 8 aqui, por exemplo, né? Que cabe em um aelpeixe 2,5 kg, total de captura de 12 kg, a gente tem que mudar, tá bom? Nesse caso, vamos ter que optar pela fieira. Então, ó, se a gente avançar aqui, ó, tem esse daqui do nível 14, não recomendo, vai gastar moedas, né? Então, não recomendo. Tem essa fieira aqui, né, do nível 13, é mais cara do que essa daqui. Eu recomendo essa daqui do nível 10. Ela tem o maior peixe permitido 4 kg, o total de captura de 15, né? Enquanto a outra ali, né, se a gente for gastar um pouquinho mais, ela dá 6 kg ali, o maior peixe, 20 kg, né? Ou seja, a gente consegue levar mais peixes no final da pescaria. Mas, eu acho que não vale a pena. E o ideal é, mais pra frente, você trocar as fieiras por um cesto de pesca, tá? Porque com fieiras não consegue libertar o peixe. Agora, vamos escolher aqui o suporte de varas. Tem esse daqui, pessoal, do nível 6, apenas uma vara, né, de suporte. E esse suporte com duas varas aí não é muito caro, tá? Recomendo esse aqui do nível 14. Eu acho melhor do que aquele do nível 6, tá? Então, minha recomendação é esse daqui. Dá até pra você montar duas varas feeder, né? E levar também e deixar lá, beleza? Então, tá aí, pessoal, o conjunto apresentado pra vocês dessa pescaria. Pra mudar aqui, ó, a fieiras, né? A gente trocou aqui, tô usando aquela fieira do nível 10. Então, venho aqui na guia de casa, por exemplo, ó. Então, eu arrasto ali, né, a fieiras pra cá, né? Tiro o cesto de pesca, no caso, tá? O cesto de pesca e eu coloco ali a fieiras, beleza? Então, tranquilo. Feito isso, agora vamos lá pro Lago Falcon. Ah, mas é claro, né, pessoal? Pra você aumentar o espaço na mochila, você tem que comprar um colete na loja do jogo e também a caixa de pesca pra você ter mais espaço pra poder levar os equipamentos, beleza? De volta aqui no Lago Falcon, vai escolher esse local aqui pra gente fazer a pescaria, tá? Então, pessoal, aqui você consegue armar o seu suporte de varas, tá? Pra gente fazer a captura nesse local ou nesse daqui também. Então, por exemplo, ó, clicando em 9, aqui pra quem joga na Estina, no teclado, ó. Quando fica verde, dá pra colocar o suporte de varas. Então, você vai ter que testar com o suporte de varas que você tem. E vale lembrar que aqui nessas rochas podem bater o peixe e atrapalhar a pescaria. Então, pessoal, vou retirar aqui o suporte de varas e vou pra um local aqui que fica melhor, né? Pra gente evitar que o peixe bate aí na rocha e sai voando e acaba perdendo o peixe. Ficou verde, pode armar aqui nesse local que eu recomendo aí pra vocês. Podem ficar por aqui. Bom, então, pessoal, vamos ver aqui os equipamentos, ó. Então, tá aqui o anzol 3 barra 0 e esse marshmallow como isca podemos também alterar aqui pra ovo artificial. Peixinhos pequenos também são excelentes. A gente vai revezar aqui, né, as iscas e ver aí a melhor, beleza? Então, previsão do tempo antes de começar, pessoal. Sempre na atividade mais alta de cada previsão de tempo do dia e da noite também. Até mesmo aí no clima ensolarado também. Sempre na atividade alta, tá? Do dia, da noite, dos outros climas que você for pegando aqui nesse mapa, tá? Agora vou avançar no tempo, clicando em T, né, pra quem joga na Steam. Então, a gente seleciona aqui a atividade alta e avança o tempo, tá? Se eu quisesse deixar em 14 horas, mas vou deixar aqui bem no início, aqui, às 13 horas. E vamos lá. Vamos testar nesse horário das 13 horas. Vou fazer um arremesso curto aqui nessa boia, tá, pessoal? Dá mais ou menos aqui, acho que uns 10 metros, deixa eu ver. 8 metros, beleza? Tá bom? Enquanto isso, vou trabalhar na isca artificial, arremessando naqueles pontos ali na frente, naqueles spots, tá? Temos esses aqui pra gente poder escolher à vontade. Então, vou fazer o arremesso aqui pra gente iniciar. Preste atenção ali, pessoal, também aqui, né, na força máxima de fricção aqui do seu molinete, tá, deixei bem aberto, vou trabalhando no Stop & Go, ou se eu quiser também ir no Twitch ali, ó, deixar a vara fisgada e vou recolhendo aos poucos também. Mas eu prefiro mais aqui trabalhar no Stop & Go, ou assim, desse jeito, beleza? Opa, escapou, ó. Vamos trabalhando aqui, enquanto a Feeder tá também ali na espera também de uma fisgada. Então, é isso aí, vamos trabalhando no Stop & Go. Opa, pegamos aqui a primeira, ó. Vou fechar aqui, né, apertando mais no teclado, pra quem joga na Steam, né, e a gente vai fechando ali a fricção. Opa, olha só o salto do peixe ali, bateu na rocha, tá vendo? Mesmo aqui assim também bate, né? Sai voando, a gente pode até perder o peixe, pessoal. Provavelmente a gente vai perder uns peixinhos por aqui, né, mas vamos ver. Tentar a sorte. Bateu. E tá aí, ó. Beleza, uma truta arco-íris de troféu. Olha só que bonito, hein? Tentar pegar aqui o sol. Não, tô aqui não, né? Vira pra cá, ó. Olha só que bonitona aqui, hein? Muito boa. Bom XP também, né? E vamos lá. Então, a intenção é essa daí. Bater trutas aí de troféu, né? Quero aproveitar, pessoal, esse momento também do vídeo, pra poder pedir o seu like. Se você está gostando do vídeo, deixa o seu like pra poder fortalecer o canal. Quem for novo e quiser se inscrever, será muito bem-vindo, beleza? Então, pessoal, vou cortar aqui o vídeo e deixar as capturas pro vídeo não ficar também tão grande. Mostro apenas as capturas aí pra gente ver o tamanho dos bitelos. Bora nessa. Opa, pegamos aqui, ó. Pegamos uma bitela, hein? Opa lá, beleza. Bora lá, vamos ver. Parece ser uma truta marisca, né? Ótima se vai ser de troféu, né, pessoal? Opa, escapou do anzoli. Foi embora, pessoal. Vou aproveitar aqui, ó. Vamos tentar pegar essa daqui, então. No embalo. Opa, aí sim, ó. Só pra não ficar feio, né? Perdemos, então, aquela truta ali. Acabou escapando. Acontece, né? Igual eu falei, o risco de bater nessas rochas ali, né? E onde a gente está aqui também pode acontecer isso. Mas faz parte, né? Então, tá aí, pessoal. Capturado uma truta arco-íris. Muito boa. E é isso aí, né? Bora lá, então. Vamos continuar aqui. Eu posso tentar fazer até um arremesso aqui na feeder, nesses lados aqui. Eu vou fazer um teste, tá? Vou mudar aqui também a isca. Eu vou aproveitar esse momento. Vamos testar com uma outra isca aqui, ó. Com moscas. Vou deixando aqui nos spots e vou mostrando pra vocês, tá? Se você escutar esse alarme tocando, é do meu suporte de varas, tá, pessoal? Eu apresentei aquele pra vocês lá, né? No comecinho, na loja do jogo. Mas eu estou com o meu suporte de varas que ele já tem um alarme, beleza? Mas é claro, aquele modelo que você viu do nível 14, ele não tem alarme. Então, você não vai escutar esse aviso sonoro aí quando o peixe bater, beleza? Opa! E falou em batida, ó. Já bateu um aqui. Eita, que beleza, hein? Bom, se ele não escapar, tá ótimo, né? Eita, olha só. Nossa Senhora, pessoal. Mas vamos lá, ó. Ainda não escapou, não. Vamos ver. Ah, tá aí, ó. Um best da boca pequena, hein? Vai também pro sexto, né? Tá ótimo. Bora lá, então. Vamos continuar. Fazer um arremesso pra cá. A gente vai revezando aqui os spots, beleza? Bora nessa aí. Bateu uma grande aqui, pessoal. Beleza, tá tomando linha. Não é tão grande assim, né? Mas deu uma bela de uma puxada ali, né? Vamos ver. Então, não pode escapar também. Não posso também afrouxar muito aqui a vara. Opa! É grande sim, hein, cara? Vamos ver. Opa! Maravilha! Tá aí, ó. Uma truta de Oregon única. Que bonita aqui no sol ainda, ó. Nesse brilho do sol, hein? Show de bola, pessoal. Tá aí o XP que ela dá, né? Eu tô com conta-prêmio. Dá um XP a mais. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar o resultado no final da pescaria. Vou adicionar aqui, pessoal, essa boia. Só pra gente ter uma referência. Eu vou colocar aqui o horário, né? Eu sempre coloco o horário. Eu coloco também o clima, que eu consegui capturar essa única, tá? Então, eu boto ali mais ou menos o clima. E também, se você quiser, o vento, né? A direção do vento. Beleza? Então, deixei ali. Beleza. Tá uma referência aí de uma captura de uma única. Bem ali na frente. Vamos lá. Vamos continuar. Pegamos mais uma boa aqui, pessoal. Muito boa a briga aqui, né? No Lago Falcon. Essas trutas aqui brigam bastante com esses equipamentos. É leve, né? Essas varas leves. E tá aí, ó. Beleza. Capturada aqui a truta marisca. Boa de dinheiro de XP também. A recomendação que eu dou é sempre deixar a vara fisgada, tá, pessoal? Pra evitar que o peixe escapa aqui nesse spot, né? Vocês viram que às vezes bate ali na rocha, né? Aqui também no barranco e acaba escapando, tá? Então, se você deixar lá mais fisgada ali, evita disso acontecer. Bom, beleza. Vamos lá, então. Pessoal, agora pegamos uma bitela, hein? Essa daqui é uma bela de uma briga, ó. Tô achando que é única. Começou agora ali também a feeder apitar. Pessoal, tem como desativar, tá? Esse alarme nas opções aqui do jogo. Acabei esquecendo. Então, vou diminuir um pouquinho aí, né? No vídeo. Pra não ficar aí também tanto apito na nossa cabeça. Tá doido? Bom, vou fazer o seguinte. Vou dar uma subida aqui pro barranco aqui, ó. Pra diminuir um pouquinho esse barulho também do apito, né? Fica até melhor. Bom, então a briga aqui parece que vai ser feia, pessoal. Qualquer coisa eu vou fazer um corte no vídeo. E eu já volto, hein? Eu acho que esse aqui deve ser um peixe único. Um belo de um troféu. Viu uma cansada aqui, pessoal? Agora sim, ó. Depois de muita briga. Tá aí. Olha só, hein? Vamos ver. Ah, tá na mão, pessoal. Tá aí uma truta arco-íris única. Boa. Bem bonita. Olha só, hein? Show de bola. Vou descer até com ela ali já, ó. Tá aí. Show de bola, hein, pessoal? No brilho do sol fica melhor ainda, hein? Tá aí a truta arco-íris. Bom XP, bom dinheiro também, né? Vamos dar uma ajustada aqui na vara feeder e a gente já volta com as capturas. Aqui em duas, pessoal. Já bateu na artificial e também ali na feeder. Vou tentar pegar aqui na feeder, né? A gente já bateu bastante aqui na artificial. Mas vamos ver aqui o tamanho do peixe aqui na feeder. Nossa, deu uma batida ali no barranco. Opa, tá aí uma truta arco-íris jovem. E ainda deu tempo da gente pegar ali na artificial também. Beleza, ó. Vamos ver. Tá na mão aqui mais uma. A truta de Oregon. Boa. Com XP, né? Como sempre. E beleza. Uma truta arco-íris jovem. Beleza. Vale lembrar, pessoal. Tô utilizando essas iscas, né? Aqui testando elas nesse spot, né? Que vocês viram ali bem no comecinho do vídeo. O bom que algumas iscas, né? Que eu apresentei no começo do vídeo. É vendida aqui na loja do Lago Falco. Aqui em iscas naturais, ó. Então tem aqui peixinhos pequenos. Ova artificial. E marshmallows, tá? O bom que você não precisa sair do mapa pra comprar essas iscas, né? É vendida aqui na loja do Lago Falco. Mas vale lembrar que é um pouquinho mais caro do que lá na loja do Globo, né? Tchau, tchau, tchau. Capturado aí mais uma truta arco-íris na vara fida. Opa, tá aí, pessoal. Capturado a truta salmonada de troféu pra gente encher ali o nosso cesto de pesca. Então tá aqui. Já bateu aí o 15 quilos de peixes. Mas bateu essa daqui, ó. Na feeder. Vamos trazer só pra gente ganhar o XP também. Isso aqui parece ser grande, hein? Mas beleza. Vamos ver o que que deu aqui. Vamos tentar tirar esse peixe. Só pra gente ganhar esse XP aqui e aproveitar, né? Mostrar aí pra vocês, ó. Opa, é grande também, ó. Tá aí uma truta arco-íris de troféu, hein? Caramba, compensava mais levar isso aqui por conta do dinheiro, né? Deu mais XP e dinheiro. Mas não dá pra liberar, tá, pessoal? Porque eu tô com a fieiras, ó. Se eu clicar em Y, não me dá a opção aqui de liberar o peixe, tá? Tá vendo? Não dá uma opção. Eu podia retirar aqui, né? Um peixe, por exemplo, aqui pra poder colocar esse. Eu retirava esse daqui, né? E colocava esse. Mas não dá a opção porque é fieira. Se for um sucesso de pesca, dava essa opção da gente libertar o peixe de volta pro lago, tá? Então, fieiras a gente tem que libertar aqui depois, mas o XP a gente ganha. Então, vamos lá. Então, finalizamos aqui a nossa pescaria. Enchemos o nosso cesto de pesca, melhor, fieiras. Tá ali, 15 quilos no total. Não dá pra entrar mais peixe. Então, a gente vai aqui avançar pra poder vender os peixes, né? Avançar o tempo pra gente poder ver aí o resultado do dia. Falta 4 minutos. Vou ter que gastar uma moeda. Vou clicar aqui pra ir pra próxima manhã, né? Só pra gente poder vender esses peixes e a gente ver o resultado. Então, tá aí, pessoal. O resultado dessa pescaria, um pouquinho mais de 15 minutos. Enchemos aí essa fieira de mais de 15 quilos, né? Deu o total aí, se fosse numa conta comum, tá? Pra quem não quer gastar nada no Fishing Planet, a conta comum deu de XP 1.461 e o dinheiro de 2.640. Já na conta premium, dá um pouquinho a mais, né? De XP 2.192 e o dinheiro deu ali de 3.960. Beleza, então finalizamos aqui o nosso dia. Vocês acompanharam aí essa pescaria nesse spot, né? Que eu mostrei pra vocês. Mas, vamos porrogar aqui. Vou gastar 900, né? Pra continuar aqui nesse mapa. Igual eu falei, né? O ideal é você ficar aqui mais uns 4 dias pra poder render mais dinheiro, tá? Bom, pessoal. Então, esse local aqui que a gente escolheu, né? Aqui. Beleza? A gente respawna bem aqui nesse local. Vocês podem fazer o arremesso aqui também, pra quem quiser, né? Trabalhar com isca artificial. Ou com feeder, apenas com feeder. Vou mostrar aqui outros lugares aqui que a gente pode ir, ó. Esse daqui. Também. Tá? Fazendo o arremesso aqui na frente. Tanto com feeder também, tanto com artificial. Também consegue uma ótima captura, tá? Vambora ali, pessoal. Tem mais o lugar aqui pra poder apresentar. Tem esse daqui. Onde a gente pega os barcos, né? Ó, esse local aqui é bem interessante. Fazendo o arremesso ali na frente também, tá? Bem ali, pega tudo aí, as trutas. E aqui também, onde estão essas boias, tá? Também consegue fazer a captura das trutas. Vindo um pouquinho mais aqui à frente, a gente também consegue capturar aqui a truta marisca, que fica escondida lá no canto, né? Então, você pode armar o seu suporte de varas, por exemplo, aqui. Pode colocar ele bem aqui, mais ou menos. E fazer o arremesso lá na frente, tá? Beleza? Isso daqui é na isca artificial, mas se você mudar aqui pra vara feeder, vai ver que o arremesso vai um pouquinho mais longe aí, por conta do tamanho da vara, né? Faz o arremesso mais longe, ó. Beleza? Pra quem quiser pescar também na isca artificial também, né? Um pouco mais perto, mas também bate. Beleza, ó. Tem esse outro lado aqui. Também a gente avança um pouquinho lá. Não dá pra colocar o suporte de varas aqui. É um pouco ruim. Vamos tentar colocar aqui em cima de algum lugar. Opa, deu um lugarzinho aqui, ó. Olha lá, meio chatinho, né? Mas se você quiser colocar ele por aqui, ó, dá pra colocar, tá vendo? Tem que caçar aí até ficar verde, né? O lugar. Depende também do suporte de varas. Mas esse daqui já não é muito bom por aqui, ó. Mas é isso, né? O ideal é que ficasse aqui mais na isca artificial, né? Do que na vara feeder. Vem aqui, faz o arremesso ali na frente. Também bate umas trutas. Aqui, ó. Tem umas boias marcadoras ali. É claro que eu vou deixar a referência aí de arremesso na tela, tá? Pra vocês. E ali também, ó. Mais ou menos a distância. Então, nesses locais que eu mostrei, bate aí os peixes, tá? Então, pessoal, tem esse outro local aqui. Também bate aqui umas trutas, é, arco-íris de troféu. Aqui, aqui também. E ali na frente, né? Onde a gente tava. Bate também até o bés da boca pequena. Tem esse local que a gente tava, né? Vocês viram aí também pra pescar na artificial, né? Fazendo arremesso ali. Aqui nesse local também, pessoal. Vocês conseguem trabalhar aí fazendo arremesso na artificial. Aqui, né, voltando, não dá pra armar o suporte de varas pra fazer o arremesso ali, tá? Quem quiser pescar na vara feeder, aqui não dá, tá? Dependendo do suporte de varas que você tiver, você vai ter que ficar aqui, né? Nesse local. E faz o arremesso lá na vara feeder, ali na frente também. Aí, beleza. Dá pra pescar por aqui, tá? Então, tá aí apresentado esses locais aí pra você. Agora, é claro, eu vou mostrar aqui as boias marcadoras, né? Que eu tenho de alguns peixes. A truta de Oregon. Salmonada. O peixinho pequeno, né? Deixa eu sair daqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o local, né? A gente vai ficar. Beleza? Agora sim. Vou abrindo aqui a boia marcadora. Pra mostrar aqui a referência pra vocês, ó. Tá ali, pessoal. Um bés da boca pequena. Tá aí a truta arco-íris única. Mais uma única. Aqui a posição do barco, né? Pra fazer o arremesso aqui na frente. Ó, bate um bés. Aqui também outra. Tá aí uma truta arco-íris única. Aqui é um monstro, né? Então, beleza. Tá aí mais uma truta. Uma truta de Oregon única. Aqui uma truta arco-íris de troféu. E, beleza. Agora a gente vai pra outro local aqui. Eu vou abrir a boia também lá, né? Então, aqui, ó. Onde a gente tava. Que é uma ótima referência. Acho que aqui tá as melhores boias aí, né? Pra pegar as únicas. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais fácil. Ó, tá aqui no cantinho, né? Uma truta arco-íris única. Com peixes grandes, tá? Uma isca que pega também fácil. Tá aqui outra aí. Capturada artificial. Ó, truta marisca de troféu. Bate por aqui também, né? Tá aí a truta de Oregon. A boia que a gente adicionou. Tá aí uma truta arco-íris única aqui. E uma truta arco-íris de troféu. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Apresentando como pescar aqui no Lago Falco, né? Pra quem não tem ideia, né? Dos equipamentos pra trazer, pra fazer essa pescaria. Apresentei também os esportes aí pra conseguir um bom resultado. Tá bom? É claro, se você gostou, pessoal. Deixa o seu like pra poder fortalecer o canal. Quem for novo, gostou das dicas, quiser se inscrever, será muito bem-vindo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. E até a próxima. Abraço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho